Bom, nós temos três mulheres aqui que têm uma coisa em comum, porque vocês três cantam funk, participam desse movimento funk. Vamos começar com você que está do meu ladinho. Você acha que a letra do funk é uma letra machista? Não, eu não vejo que seja machista. Eu acho que o funk já faz parte da cultura do Brasil. Inclusive, isso já foi até aprovado na câmera, né? E os outros ritmos também têm letras parecidas, né? Mas só que o funk, infelizmente, ele é perseguido por ser um ritmo popular. Então, não adianta generalizar e colocar a culpa toda no funk, que não é a culpa do funk. Você acha que o espaço para as mulheres, as três podem responder, o espaço para as mulheres foi conquistado, aumentou, tinha uma demanda? Como é que é isso? Sim. Vamos lá. Com certeza, né? Graças a Deus, hoje a gente está com muito espaço no funk, né? Muitas, Anitta, muitas funkeiras lutaram para a gente ter esse espaço. Ludmilla, querida, também. Ludmilla, todas essas funkeiras, tira a importância delas, Alexia. E isso é bacana, né? Falando sobre empoderamento feminino, então, bem bacana. As mulheres estão dominando o mundo. Nós sempre dominamos, né? Mulheres. Desde a época de Cleópatra, né? A gente só deixa eles acharem que eles mandam. A gente deixa. Deixa eles pensarem um pouquinho. Mas, na realidade, eu me lembro que, na época do Cleó, as mulheres frutas nasceram. Foi. E era meio que... Era como se fosse só, assim, o visual, né? Era um enfeite. Era dançarina, na verdade. É, dançarina. Mas o funk veio, o Creó, na época, né? Veio com as mulheres frutas e fundou todo esse movimento e fez um sucesso, assim, nível internacional. Então, a gente também tem que agradecer o Creó, né? Que ele deu a oportunidade... Claro, com certeza. ...para todas as dançarinas. E, com isso, a gente pôde crescer no movimento, né? E, hoje em dia, com certeza, as mulheres têm um peso enorme. Mas, na hora da escolha, vamos dizer, vai ter um baile funk. Na hora da escolha, por que o cara que está empregando, o empregador, ele escolhe uma mulher em vez de um homem, o contratante? Não, eu não vejo isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem vários homens com muito sucesso, né? Que fazem muito show. Então, o mercado gira. Um dia faz um show de mulher, outro dia faz um show de homem. Não necessariamente só de mulher. Eu acho que vai muito da logística. O que está tocando, né? Se o homem fez um sucesso X, está tocando mais. Então, é claro que ele vai trabalhar mais. E vice-versa, tanto para as mulheres. E, ultimamente, as mulheres estão dominando bastante. Porque estão nesse ritmo de fazer todo mês uma música, lançar uma música. Então, eu acho que também a pegada da mulher já vem diferente, porque dança. E isso chama muito a atenção. Não só dos homens. Mas as mulheres também, hoje em dia, aceitam mais outra mulher bonita, dançando. E dominando o palco. E a letra é a mesma letra ou é menos pesada? Porque eu acho que a letra do funk, quando é pesado, assim, o pancadão, né? Que às vezes o proibidão. O proibidão fica menos, assim, fica ok no homem. Mas mulher falando não pesa um pouco? Eu acho que não, porque é profissional, né? Ali é um trabalho como um todo. Se tiver que falar palavrão, vai falar. Se tiver que descer até o chão, rebolar, vai descer. Ah, isso aí é melhor que os homens, inclusive. É, e tem aí, prova, por exemplo, a MC Rebeca hoje está fazendo, fez sucesso com o proibidão dela. A galera aceitou mais o proibidão dela do que a versão light. Então, mulher tá falando? É, independe, se é homem, se é mulher. No funk, graças a Deus, hoje é sem preconceito. Tá todo... Democrático. E a gente não pode esquecer de Tati Quebra Barraco, né? Que foi uma das primeiras a cantar, assim, o proibidão do funk carioca. E foi muito legal, fez muito sucesso ainda faz, porque Tati é ícone. E é engraçado, né? Lá nos Estados Unidos tem o rapper. As mulheres também falam, tipo, uma música proibida e o povo acha lindo. Por que que no Brasil tem que sofrer preconceito, né? Amor, são dois países bem diferentes, né? Totalmente, mas por isso a gente precisa evoluir. Claro, mas estamos governando. Pra poder falar, não, se o rapper lá nos Estados Unidos é tão bem aceito, por que aqui o funk não pode ser? Não, mas o povo gosta, aqui o funk domina. Sim, claro.